É que eu faço um milhão pra começar o game É que eu passo a milhão, cês não param na frente É que eu posso pagar o que passa na mente É que eu tô de naikão, que eu sou lader É que a nossa gestão tá sempre inteligente É que o x da questão já não é mais a gente Por superação, né, tá bem diferente Eu e os meus cordão, relação inerente Eu tô insuportável de uns dias pra cá Mais confortável de uns dias pra cá Inacreditável pode acreditar Vou fechar o olho pra não enxergar Que eu e os meus fruta, todos tão brilhando Inclusive aqui todos são brilhantes Todo de tonelando, enxaviando Tô desviando de todos traçantes Tô capotando uma pá de forçante Aterrorizando é o terror dos tratantes Bala na reto e descrego o pente Por atravessos que batem de frente É que eu faço por onde, então não se compara É que a firma acelera, mas sabe onde para É foguete sem ré, nota pra que se der Um dia deles qualquer, eu te passo as aulas É que eu faço por onde, então não se compara É que a firma acelera, mas sabe onde para É foguete sem ré, nota pra que se der Um dia deles qualquer, eu te passo as aulas É que eu faço por onde, então não se compara É que eu faço por onde, então não se compara É que a firma acelera, mas sabe onde para É foguete sem ré, nota pra que se der Um dia deles qualquer, eu te passo as aulas É que eu faço por onde, então não se compara É que eu faço por onde, então não se compara É que a firma acelera, mas sabe onde para É que a nossa gestão tá sempre inteligente É que o x da questão já não é mais agente Por superação, né, tá bem diferente Eu e o meus cordão, relação inerente Eu sou insuportável de um dia pra cá Mais confortável E aí